O programa Radar vem conferir o ensaio para a imprensa de marxismo, ideologia e rock'n'roll. É a nova peça de Luciano Labarce, que também tem a direção de Margarida Peixoto. O texto é uma adaptação de Tom Stopper. Confere o bate-papo com o Luciano, diretor da peça, e também o diretor musical que está estreando na atuação, Arthur de Faria. A peça é maravilhosa, é um texto que flagra todo o movimento hippie da década de 60, ao mesmo tempo com as revoluções políticas, a queda do Muro de Berlim, a derrocada de um grande bloco, o bloco russo, as ideologias. O texto é importantíssimo, é muito legal, é muito ao peso. Ele é muito complexo, por um lado, e muito chamativo, muito atraente, por outro. Com a condição de realmente interessar as pessoas das mais diferentes idades e gerações. A peça, originalmente, se chamava apenas rock'n'roll. Na adaptação que a gente fez, todos os aspectos relevantes do texto, marxismo, ideologia e rock'n'roll, foram valorizados. Mas, sem dúvida, a peça flagra algumas das canções de fama internacional. Mas, na nossa encenação, usamos muito as canções do Caetano Veloso, quando ele estava exilado, justamente, em Londres, na Inglaterra, onde a peça passa, metade da peça passa na Inglaterra, né? Na época em que o Caetano estava exilado lá e compondo as canções fantásticas, que ficaram conhecidas como as canções de exílio do Caetano. Essas canções estão na encenação e é muito bom. A música é tocada e cantada só ao vivo, não tem nenhuma gravação. O trabalho do diretor musical, do Arthur de Faria, é extraordinário. O próprio Arthur está em cena como um músico, o Sid Barrett, que na fase inicial do Pink Floyd fazia parte do grupo, e depois ficou doidão, tanta droga na cabeça, que foi expulso pelos outros músicos do Pink Floyd. E o Arthur de Faria, além da direção, também faz esse músico doidão, o Sid Barrett. É mudo, né? Eu não tenho texto. Eu sou o fantasma do Sid Barrett. É aquela estreia sem fala. É a estreia sem fala, é ponta sem fala. Só que eu sou o cara que mais fica em cena, porque eu estou o tempo todo fazendo a trilha em cena, mas só olhando, não falo nada. Foi muito legal, cara. Já fiz muita trilha para teatro, né? E assim, quando pinta uma coisa nova, um desafio novo, é sempre legal. É uma maluquice, porque esse povo ensaia muito mais do que músico, né? Eles ensaiam todas as noites. Todas as noites. Só perdem para os bailarinos. E como é que funciona isso no palco? As músicas são executadas ali ao vivo, com todos os instrumentos? Quantas músicas te acompanham? Eu com o acordeon, a maior parte do tempo... No começo, eu tenho uma rodinha de violão, assim, clima luar, para aquecer, assim. Mas, durante a peça mesmo, sou eu, eu com violão, eu com ukulele, eu com acordeon. E basicamente instrumental e algumas coisas cantadas também, alguns trechos cantados. Mas é como se fosse uma trilha gravada, só que não é gravada, é feita ao vivo por um fantasma. Tem Velvet Underground, tem Stones, tem Pink Floyd, obviamente, né? Tem músicas do Pink Floyd e do Sid Baird. Tudo isso de canções que, de alguma forma, remetam a esse universo. Os últimos anos da década de 60, marcaram a humanidade. Os jovens estavam descontentes com os costumes da época. Isso acabou influenciando na arte nos Estados Unidos, na Europa e no próprio Brasil, que vivia uma ditadura militar. Será que um texto que se passa nesse período, tem alguma relação com o Brasil do século XXI? A gente não precisa forçar nenhuma comparação. Essa comparação vem, a gente vê que mudam países, mudam civilizações, mudam governos e alguns problemas são crônicos. Praticamente, assim, a gente podia transpor para cá. Mas essa não é a ideia da encenação. A gente quer falar em altíssimo nível sobre política, sobre mudança de comportamento, o que aconteceu no mundo nesses últimos 40 anos. Como tu escolheu os autores e que maneira contar isso? É, isso é legal. O próprio autor, o Stoppard, ele pede isso, que os personagens, na medida em que vão envelhecendo, passam-se os anos, eles amadurecem, envelhecem, e que os atores troquem. Então, isso é um jogo muito bacana da peça, porque tudo isso é feito na frente do público, durante o espetáculo, à vista de todo mundo. O desafio é que se fique muito claro, muito sereno para quem está lá, sentadinho, assistindo, e que não fique confuso com isso, porque é o jogo da peça. E tu usa atores diferentes gerações aí do teatro, a gente está começando com gente mais experiente, né? Como é que funciona essa relação entre eles? É uma coisa que o texto oportuniza e que eu, particularmente, gosto muito de fazer, né? Assim que os veteranos, que os atores que têm décadas de ofício, recebam a esses que estão começando, porque o teatro é esse território do diálogo, né? O território do talento, não importa a idade que você tem, importa, é se você está humildemente a serviço, né? De um autor, de um texto, de uma ideia, de uma encenação. E aí é bacana ver como é que um veterano e um ator jovem se encontram imbuídos da mesma garra, da mesma vontade de acertar, de construir seus personagens. Isso é muito presente e muito comovente nessa montagem que a gente está fazendo, porque realmente tem atores de mais de 50 anos de profissão, 40 pelo menos, outros que estão aqui há 2, 3 anos. É bonito. 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 É bonito.